E saí meu samba um ano inteiro Não pensou que tá ruim Acho que tô de fantasia Era só o que eu queria E ela chegou desse lado a mim Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Nem detalhes de sentir Eu dormia com o defeito E ela chegou desse lado a mim Mas chegou o carnaval E ela não decidiu Eu chorei, na veridade eu chorei Não pensei que mentiria A carnaval já que eu também A carnaval E ela não decidiu Eu chorei, na veridade eu chorei Não pensei que mentiria A carnaval já que eu também Minha escola estava tão bonita Era tudo o que eu queria ver Eu chorei, na veridade eu chorei E eu chorei, na veridade eu chorei E eu chorei, na veridade eu chorei E eu chorei, na veridade eu chorei Não pensei que mentira Eu chorei, na veridade eu chorei, na veridade eu chorei Ficou sentindo a mecblar E eu comparei sem saber de nada Quando eu falei Eu gosto de você Você Olho pra mim Seguidamente Seguindo delicadamente Então não me brilha Gosto de você Mas a vida é esse Apesar de tudo Gosto de você Que se dane o mundo Quem sabe Se nasceu só Que essa vida dá Você pode andar de pé E procurar Vou despegar Eu vou ficar Aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar Aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Você Ficou sem gelo E a cara pulada Ficou parecendo Sem sapiente E nada Falei Eu não acho De você Você Foi o caminho Seguidamente Você falou Não ter enganorite Eu não devia Gostar de você Mas a vida é esse Apesar de tudo Gosto de você Que se dane o mundo Gostar de tudo E nasceu só Que essa vida dá Você pode andar de pé E procurar Vou esperar Eu vou ficar aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Aqui Até madrugada voltar E trazer você pra mim Eu vou ficar Aqui Eu vou ficar Aqui Até madrugada voltar